E aí, caralhinha, quem fala é o Drangozinho Brasileiro. Nesse final de vídeo vai aparecer meu Discord e tudo mais. E, tipo, vai aparecer meu Facebook também. Oita, nossa, tava bom. Eu tava bom. Cês viram? Tô jogando aqui uma partida de Murder. Tô com medo, mano. Já imaginou? Tô com medo. Aí eu sou o negócio. Ah, mano, eu fico puta. Eu nunca sou, mano. Acho melhor jogar Among Us. Nossa, por causa que Naya... Naya eu já sou, né? Opa! Eu não consegui ver, mano. O que é o xerife morto, mano? Pronto. 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 Se alguém fizer perto de mim, eu atiro. Pronto. Eu atiro. Eu sabia mano, se eu ficasse naquele canto, eu sabia que quem viesse pra cima ia ser o Murderer. Ele veio pra cima, então, droga, vou tentar passar, andar por aí, cheiro de parkour, cheiro de, ah mano, tô com maior vontade de fazer o que não dá nem mano, só que não dava tempo, é, dava, ai, ui, ai, nossa, deu maior câimbra, meu peço ainda porque eu senti alguma coisa, ah não mano, Já imaginou, eu salvo de novo a prática Ai Jesus, já começou Não Somada minha, feriu-te a mão Tô nem aí, vou ficar aqui É a vaca Mumu, não sei É a, é a água, é ele Já fiquei, é ele, é ele, é ele Corre mano, corre Mano, ele vai me matar Não, não é ele Não é ele Quem é mano? Mano, esse cara vai pegar a faca, vai matar todo mundo Tô doido, tá sem eu mano Ô, gostei da skin desse cara Ah, eu ia pegar aquela moeda Eu mataria o água mano Mas o Steve também tá com uma cara de suspeito Ah Mano, eu tô, ai Nossa, eu vi esse Nenderman agora mano Nem sabia que tinha um exame Nenderman Esse Nenderman não Meu, 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 meu Enderman Mano Não é a vaca Mumu Tá todo mundo, eu acho, com arma Menos eu Mano, tá, mano Mano Que era o Mordão É, não, mano Eu tava muito suspeito Quem foi o herói? Eu sabia Eu tava sentindo que eles chegam Mas aí Ah, mano Vou cortar até a próxima partida Voltei com seis Tudo benezinha Eu tava suspeitando Nenderman Do Steve Claro que eu sou droga Sou inocente É meu É, de novo Ah, não É, mas o Mordão também pode pegar moeda Isso que é duro É Ela vai me matar Não Não Sai de perto de mim Espera aí Eu gostei desse Será que é o água? Não pode ser o água, mano Confiei tanto no água Ou a água podia estar na água Entendeu? Entendeu? Se não tiver aqui Vai passar a faca em mim Não tô enxergando nada Pra cá Fio da mãe Eu ia pegar moeda É, Ana, mano É não Droga Vocês vão ver, mano Eu vou conseguir Ai Droga Quem era O Mordão Era Nossa, eu nunca vi esse cara na minha vida Vou Vou cortar e já volto Voltei com vocês de novo Espero que seja eu O Mordão Se não for, vou ficar muito triste Por quê? Por quê? Mano Mano É muito escuro, mano Vou ter que dar uma mexida aqui na luz É muito escuro E até assim eu não enxergo, mano Mano Mano, o cara está acessando todo mundo Quem for Eu já imagino o herói amarelinho Então eu fiquei aqui Não é você, né? Não Mano, nunca vou conseguir Acho que é só para o computador que consegue, mano Se não Se não Nossa, mas já? O que? Isso? 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 Você é demais Você é demais Cê é demais, manuco Te amo, te amo Vou ser demais Você é demais Você é demais Muito demais Manuco Eu vou, o cara vai, mata o meu amigo Depois ele vem me matar Travou Nunca vi uma pessoa tão demais Ah Ele é demais Murder, tem 7% Também ser murder E xerife 10% Olha ali em cima, tá? Eu vou ser murder, mano Vai ter que ser eu, mano Não tem alguém com uma percepção de murder mais alta do que eu Falei? Falei? Quem é? O murder É um ser chamado Dragãozinho M vai matar Todo mundo Será que ele viu minha faca, mano? Acho que não Porque tem muita gente Pra me matar Eu não vou matar esse Mano, vocês viram? Eu tento matar alguém Não dá certo Eu tiro a faca Bato e não dá Mano, eu vou matar Para de tocar o sino Mano, eu tô com medo De eu matar E alguém ver Não Mãe, o meu objetivo é esse Eu que sou vindo a uma agora Mãe, o meu objetivo é esse Ah, eu sabia que eu ia morrer Eu travei muito, mano Ah, vou lá no Raide Vou lá no Raide 6 Esconde, esconde Tá, gente? Já volto Vou dar um corte Oh, Jesus Já vou dar um corte aqui E já volto Voltei com vocês É... Tipo, eu ia entrar lá no Raide 6 Vocês sabem o que é Raide 6 É esconde, esconde Mas aí eu declarei Onei aqui no Nob O que que tem? Um parkour Então eu vou ver se eu consigo Entrar Terminar esse parkour aqui Ah! Não, eu tinha conseguido Era só ter ido direto, mano Mano, no computador é muito fácil Com certeza Droga, mano Como eu queria jogar no computador Não no controle Manuco, sim Que menino Ela queria ser o dono desse server Por causa do que eu podia pegar aqui Quer saber? Vamos no Raide 6 Já volto Voltei com vocês Já tô aqui Vocês tinham que ver o que eu fiz Só pra chegar aqui Dei o ané em um negócio Andei por trás dele Ele tava andando Todo mundo se escondeu Menos eu Eu fui Dei a volta por ele Isso, caiu Ninguém me viu, né? Ufa! Nossa, tem 10 buscadores, mano, Cote Ai, nem tem como usar Só vou ficar aqui escondido E eu tô nem aí Se eu não tô com o primeiro Em o segundo Em o terceiro Ai, filha da mãe Isso que eu não me entisco Ah, não, mano Que chato And chap Tom Eu não sei de onde Fudei ouvir isso, mano Manu, eu tô vendo aqui um negócio Tá bom Manu, mano Música O que você imaginou? Os dois estão aqui. O que você imaginou? O que você imaginou? Ele me deu um ané que nem eu tinha dado no início. Ele não vai estar aí. O que você imaginou? 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 O que eu imaginou? O que você imaginou? O que você imaginou? Ele nunca vai me achar aqui, não. Onde que esse um buscador está? A hora para trás ele não está treinando. A hora para trás ele não está treinando. E para trás ele não está treinando. Ah, eu vou dar um corte, tá? E já vou mostrando o meu negócio Aí, ó, que eu tinha afanado Pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês Entrar, aí me pedindo Amizade, não, me segui Na verdade, não me pedem amizade Me segue, tá? Aí Vocês me mandam Mapa pra me jogar Que vocês criaram, skin Que eu posso estar usando também Eu tô terminando por aqui Por causa que, tipo, eu tenho medo De não dar tempo, entendeu? É... De... Tipo, né? Você sabe Não dá tempo, tipo Eu faginei a finalização Entendeu? Nossa, é tanto vídeo aqui Que... Né? Então tá Então eu termino esse vídeo Por aqui Fui Fanou e Tchau Tô com sono Tchau